O que você encontrou aí cara? É um circulador no E-Tern Como que é? Eu não sei Marca, eu não sei Cleia? E-Tern-E 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 velho, olha aí ó É um circulador não é? Gostei das helis Não, é um quadrador Um quadrador, ele é quadrado? Não, ele é um circulador só que ele é aquele que vira pra cima Ah, é o que vira pra cima É aquele lá que nem o lado do turbão Ah O que você está procurando cara? É um circulador Não tem cara Tem não O que é bicho? O que você encontrou aí? Olha isso aqui Qual que é esse hein? Só que dá pra ligar? Onde isso era? Já estão ligados Aí ó Esse aqui gira ao contrário Pietro, parece uma rosca Ó, tá aí vendo, tá aí vendo Você viu esse aqui ó Esse aqui gira, parece uma rosca É É, você viu só? Olha esse aqui parece uma fórmula Ah, é ventilador de teto gente Ah, tem um negócio pra ligar aqui ó Aonde? Como você sabe que é aí? Deve ser né porque... Não é né? É Não é Olha aqui tem vários né Então vai, qual que tá? Velocidade, tá na média Estão todos ligados Estão todos ligados Olha ali ó, ventilador ali ó Olha um vento sol Esse aqui é vento sol E ó Esse aqui é vento sol também Qual que é esse? É que nem aquele lá Ah, é um circulador cara É que nem aquele lá que a gente viu ó É que nem aquele lá que a gente viu ó Deixa eu tirar esse preço aqui Aí já viu? É um circulador É que nem aquele Só que ele é... Ele é o que é? Só que ele é de vento só Em vez de ir daquela marca Olha esse vento sol aqui Tá bonitão mas... É que nem aquele meu É Bonitinho né Só que esse daí é preto Preto? Como mudar as velocidades aqui dos ventiladores? O que? Isso vai mexer aí cara Será que dá? Ó aqui mãe, dá pra mexer aqui nos velocidades Desliguei Qual que eu desliguei? Olha lá ó Peter Olha lá ó É a luz lá ó Olha lá ó Olha lá a lâmpada lá ó Olha lá acendi a lâmpada Viu? E vamos... Não da velocidade desse aqui Vamos pôr na máxima? Não esse não tem Aqui ó, dá pra ligar aqui ó É Nossa Estamos dando uma olhada aqui ó Nos enxalador aqui também Achamos interruptores Ó Esse aqui é com madeira Pedro Esse aqui é com madeira Esse aqui é tudo tronco esse aqui Esse aqui é o número Qual que é o número esse aqui Pedro? Não fala Não gosto muito Hã? É tudo tronco Deixa eu ver qual que eu desliguei Esse aqui Hã? Deixa eu ver qual que vai parar aí Pedro Não sei qual que vai parar Não desliguei não Nem Ó Pedro Eu desliguei esse daí ó Olha ó Olha que legal o jeito das pás dele Caraca parece uma... parece uma serra Ô Pedro isso aí seria bom fazer competição hein cara Não para nunca É que demora parar É? Olha cara Olha o jeito que é as pás dele Legal né Pedro? Aham Olha que só parece uma água Vamos fazer ele parar? Parou Pedro Olha o jeito que é Vai eu vou... eu vou mudar a velocidade de algum filho Não sei qual é Ah o Pedro vai ligar Liga lá Pedro Liga Olha aí ó É ficou legal Pedro É que ele é potente Você viu só que top Dá pra mudar a velocidade dele Dá Eu vou lá mudar Não Sai fora cara Que você vai ficar olhando flor Olha tem rosa aqui Rosa É? E o que mais? Tem essa aqui aqui eu vou bater Não Não bata não Não Que isso? Vai estragar a flor Ela é falsa? Eu sei que é falsa Pode ter essas luzinhas bonitinhas aqui Aqui ó Olha aí Pedro O vento de sol Tem essa luzinha? O que é? Esse tá ligado eu acho Tá ligado Não tá ligado Não tá ligado Não tá ligado Não sabia que era tão caro uma coisinha desse Poxa Dá pra ligar ali ó Não Não vamos ligar não Já meteu a mão aí velho Ele é potente? Ah Então desliga Será que ele demora parar aqui? Demora Demora Acho que demora mais que o seu Será? Sim Vai demorar 20 anos pra parar Vai demorar muito Cara muito bom né cara Olha só Mãe olha lá tem o Japão lá Tem o que? Tem o Japão lá Tem o que? O Japão? Cadê? Cadê Pedro? Olha pra cima Nossa cara esse Olha daquele ali que nós estávamos olhando Pedro Olha É daquele lá Onde está lá que liga? Não liga Olha esse que tá ligado Pedro É Não tem lugar pra ligar não E esse aí qual que é? É com o Japão Japão? Não é Japão É Tá aqui cara ó Art System Isso Esse aí Esse aí é daquele que joga água né? É mesmo que eu não quero ligar esse não Esse daí eu não gosto Por que? Só porque joga água? Aham O que que você achou aí? Aventura Vai ligar rapidinho Não Não vai ligar cara Vai ligar de novo ó Ah Não é potente Não é potente Então dele Tem os veículos só ali Tem mais um aqui? Não tá funcionando Eita queimou o talo Não dá pra ser dando Hehehe Você vai ficar mexendo as coisas dos outros Pai aqui tá aquele de teto lá que a gente Eu tô procurando até agora o interruptório dele Eu acho que é ali ó Não é Aonde? Isso aqui ó Isso aí é das lâmpadas Isso aí é dos lustres aqui Não é escondido já pra você não mexer Entendeu? Ah Será? É Aqui ó Ah chama Ó Liga alguém Ligou 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 Liga outro Liga outro Olha lá de lá ó Mas não é Mas você ligou daquele lado aquele bonitão Qual? Aqui ó Esse aqui Você tinha ligado esse aqui Qual que é? É aquele lá Aquele lá de quatro passos Ó É verdade ó Isso ó Isso ó Sabe que é bonitão esse? Isso é bonitão Deixa eu desligar aqui Não Eu não sei qual que é É aqui ó É aqui Pedro ó Você ligou aqui Aí ó Você ligou um do outro corredor ali Não sei qual é Esse aqui tem asa de avião Pedro Ah esse daí Esse daí Tinha um desse na outra loja É É Opa esse aqui demora parar Olha ele não parou até agora Ah Você viu só que top Pai eu quero ligar aquele dali ó Pai eu tenta ligar aquele dali Qual? Qual esse? Mas eu não sei onde tá o interruptor dele Vamos ligar Vamos procurar Eu acho É Tenta aquele dali que tá com fita E se Colocar fita pra não ligar Pedro ó Eles colocaram fita que não é pra mexer filhão Ó A fita tá aqui ó Não é pra mexer Então mexe nesse Do lado Esse aqui ó Ó Esse aqui ó Ó Esse aqui em cima ó Ó Então mexe no último ali No canto No canto Aquele é aquele lá ó Ó Ó É Nossa você vai ligar rápido Viu? Você viu só? Pai eu tinha visto uma Britânia ali Eu tinha visto uma Britânia bem ali ó Aonde é? Aqui ó Vem cá Achou mais ventilador Gente olha aí ó Vem sol Vem sol Vem Aí ó Achou vento do sol Vem sol Pedro Meu Deus do Céu gente Essa é bonitinho Branquinho né Branquinho É igual ao que você tem elencado não é? Ou não? Não né? Não O meu tem na hélice preta Pai eu quero ligar aquele outro vento sol de novo Pra ver quanto tempo que ele demora Qual que é esse você falou? Aquele vento sol lá que demora Será que demora muito? Pronto agora vamos ver quanto tempo ele fica parado? Desligou? Olha no 10 em, no 10. No 10, no 10, vamos ver quanto tempo vai ficar girando? 10. Vai ficar mais um minuto. É? Agora eu peço doar. Amor ele está levando o tronagem ali, Pietro? Esse demora hein? Demora? Não, vai demorar um ano pra parar. Será? Vamos ver, vamos testar então. Já deu quantos minutos aí? Deu piolho em você que está coçando a cabeça. Deve ser piolho né? Nossa ele não para. É piolho. Cara, olha isso aqui não para. Deixa ele girar. É, não para, sei que vai demorar um ano pra parar. Um ano? Nossa é muito tempo um ano hein cara. Um ano é muito tempo. Já deu quantos minutos aí? Deu uns 20 minutos já. 20 minutos. Claro que não né filhão. Quantos minutos deu? Calma. Não para. Largo de ser curioso. Você é curioso hein mano. Não para. Ele não vai parar. Vai parar? Vamos ver a hora que ele for parar. Vamos ver. Caraca cara. Esse aí é topzera mesmo hein Flaco. Parou. Vai parar agora. Parou. Parou Pietro. Parou hein. 26. Você já está mexendo aí cara. Ai Jesus olha uma aventura. Desliga aí cara. Desliga. 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 É rapidinho. Esses aí são fraquinhos ó. O único rápido aqui é aquele vento de sol ali de. É que está aqui do nosso lado. É aquele vento de sol ali de. De. De coluna ó. Já parou Pietro. Isso aqui parou rápido ó. É o cara. Não. Não vai ligar de volta. Vamos embora. Chega. Tchau. Vai ficar sozinho. Galera vou deixar o Pietro na loja porque não para. Opa. Opa. Tem uma ali que demora muito. Não. Já chega. Chega. Vai cortar grama agora. Eu vou levar para casa. Pô esse motor é gigantão bicho. Olha o tamanho desse motor Pietro. É. Olha só. Ih já abandonou cortar grama. Agora já foi sentar no parquinho. Ah. Você não ia cortar grama? Eu vou sentar no banco da praça. Ah. Olha lá. Pronto. A família agora. Sentar no banco da praça. Uhul. Ai ai ai. Eu estou no parquinho. Aqui Pietro ó. Tem que levar uma 10 para cortar grama lá em casa. Eu preciso de rasteiro. Rasteiro? Gente eu estou falando cara. Agora em casa virou nos trabalhador agora. Sim. Quer cortar grama? Quer levar rasteiro? É. Olha o tamanho daquele DW40. Eu vi. Eu vi. Olha lá meu teto. É. Eu vi. Ô Pietro. Tua mãe agora resolveu cortar grama. É. É. Deixei. É. Tá. É. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.